Assistente, assistente aqui presente, quero iniciar minha fala falando sobre a distribuição do peixe porque eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a vida dos mais carentes isso aí, qualquer pessoa que morar em Nova Acura sabe, graças a Deus que os colegas falaram que a licitação vai ser razoável, vai dar para entender os pedidos das pessoas então isso é importante, que isso é uma das coisas que me preocupo muito quando eu vejo minha mesa um pouquinho farta, mas eu lembro daqueles mais carentes principalmente na minha terra, que eu sei que existem alguns e me preocupo muito com eles, então graças a Deus eu tenho certeza que vai ser bem distribuída que eles vão ficar todos alegres, que é uma data comemorativa que todos desejam sempre aparece um vizinho, um amigo, um parente nas suas casas para almoçar com aquela tradição antiga que todos nós, toda a nossa família faz isso, para almoçar na casa de matrinha, de padrinho então é importante isso que todos recebam, possam receber seus familiares, seus amigos que recebam tudo, todos bem, e também eu quero falar sobre a distribuição que eu falei eu quero falar sobre a reunião que teve aqui, que eu mesmo não sabia, não conhecia o advogado mas chegou aí, infelizmente, graças a Deus chegou, então houve aquela chapa então graças a Deus todos nós está aí, todos a apoiamos, vamos fazer a chapa não tem discussão nenhuma, os trabalhos vêm tudo bem, então graças a Deus eu quero também parabenizar o pai do amigo Hugo, que é para mim uma grande pessoa é um grande homem, um homem honrado, um trabalhador, um bom pai, e é meu colega também de profissão eu gosto muito da profissão, eu trabalho na profissão dele também, então certeza que ele é uma ótima pessoa então eu quero desejar uma data, que essa data vá por muitos e muitos anos, ele é merecedor e também, como eu não tenho uma rara, falo em nome do colega, você me conceda a parte? eu concedo, eu concedo em nome do colega, eu quero agradecer por seus votos meu pai, quem conhece meu pai sabe que é uma pessoa conhecedora, pessoa simples que está aí, no dia a dia, e me aburro e em todo lugar que eu chego, eu digo que eu sou exemplo do meu pai hoje eu sou esse homem que eu sou, porque eu olho o espírito que tem casa eu queria aqui parabenizar o, mais uma vez, presidente eleito do PT, Everaldo Maceiro que o meu tempo não deu para usar a tribuna lá do colega Everaldo, o senhor é um guerreiro, o senhor é um tabu na verdade o PT local tem sua cara, tá de parabéns desde já, tá de vermelho, tá de frágil, queria aqui mais uma vez agradecer a todos vocês agradecer ao senhor, o seu tempo, o senhor me concedeu e muito obrigado vou sair de uma parte, você sim, colega queria também, também, estar parabenizando o pai do colega Hugo pessoa íntegra, pessoa de bem, realmente, dispensa qualquer tipo de comentário e também parabenizar aqui o colega Everaldo com mais uma conquista aí mais uma vice-presidente aí do seu partido, obrigado colega quero também parabenizar o colega Everaldo, que é o presidente do PT e que Deus ilumine o espaço dele, que vá sempre em frente e como eu não tenho mais nada a falar vereador, o senhor me conceda comigo eu quero aqui parabenizar o vereador, o senhor pai, meu amigo e dizer que nós, filho, nosso pai, nosso herói e o exemplo de ser o que a gente está é a gente também só que agradecer ao nosso pai que nos ensinou a fazer as coisas boas e quero aqui desejar ao meu amigo, né que Deus possa dar de presente a ele, muitas e muitas gratidades um abraço, meu amigo quero também obrigado, é desejo por nada quero também desejar uma feliz Páscoa a todos os macajubenses que Deus pode a mente dele sempre no lugar desejar que seja tudo, enfim, tudo com bom sucesso para todos os macajubenses e vamos ter uma nada a falar uma boa noite a todos e muito obrigado para todos os macajubenses